O que é o PT? Ainda é alternativa hoje, frente ao governo Collor. Ok, debate aqui entre os podres, o que você acha disso? O que? Do que ele acabou de dizer. Não, nem preste atenção. Ele falou bem a respeito do PT. Não, eu não apoio partido nenhum, acho que nenhum deles está certo. O que seria certo seria a união de todas eles. Acho que uma ideologia só não vai mudar nada, comunista, socialista, não muda nada. Então eu não apoio nenhum, não tenho nenhum candidato. Mas isso é ideologia. É, é uma ideologia. Mas não é isso que eu estou te falando. Ela não é também perfeita. Não, nenhuma é perfeita. Ok, debate, continua o debate aqui entre os podres. Bom, eu também não torço para nenhum time, não. Inclusive não faço nem questão. Então, aproveitando o ensejo, que no jornal aí, o rapaz fez uma entrevista com o Mal. Inclusive a gente conversou aí, e ele falou que não foi ele, tal, não sei o quê. Que ele falou que é o grupo de extrema esquerda, os xiitas do ABC, não sei o quê. Pô, bicho, não tem nada a ver, entendeu? A opinião de cada um é cada um. Se o Mal é petista, sorte dele, problema dele, vida dele, entendeu? Agora nós rotular a banda como uma banda de esquerda, uma banda de extrema, não. A gente é rock and roll mesmo, fim de par. Ok, e por fim, podendo falar, felizmente, aqui no Matéria Prima, com as suas... Tudo bom? Tudo legal? Enfim. E aí? E aí, esse debate entre a banda, sua postura política. Também, eu acho que, sabe, não sigo nenhum partido, nenhum pensamento, nenhum candidato também. Agora vocês já estão para lançar o terceiro LP, não é? Fala, assim, de grana e de número de vendas. Você tem ideia, o primeiro e o segundo, quantos LPs venderam? O primeiro a gente lançou independente na época, em 85, vendeu 40 mil. E o segundo, a gente lançou em 88, vendeu aproximadamente 15 mil. E o terceiro, a gente fez uma demo agora, está fazendo um trabalho em estúdio, e a gente está vendo, tentando negociar com as gravadoras aí, que se interessarem em lançar o disco da gente. Ok. Ó, valeu, podres. Grande banda, grande cabeça. Muita gente está pedindo muitas músicas. Bom, opa. Visar a vocês que segunda-feira o Matéria Prima volta às sete e meia da noite, com a banda Barão Vermelho, conversando aqui comigo e com você. E agora, o que a gente vai ouvir para finalizar o programa? Pessoal, a gente vai tocar agora uma música nova, tá? Gostaria que vocês prestassem atenção na letra, tá? Que eu acho que tem a ver, inclusive, com o que está acontecendo agora em Volta Redonda. Então, vamos lá. Aos que apitam cortiços e favelas, E mesmo que acordados Pelas sirene das fábricas Deixam de sonhar De ter esperanças Pois o futuro Aos que carregam roça sem temer machucar as mãos Pois seu sangue não é aço Nem o perigo 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 não é aço Mas vermelho Da fúria amordaçada De um grito de liberdade Preso na garganta Pois o futuro Os pertencem Pois o futuro Os pertencem Fuzilados na CSN Assassinados no campo Torturados no top Especados na greve A cada passo A cada passo Desta marcha Camponeses e operários Tomam homens fuzilados Mas por mais rosas Que os poderosos madrem Nunca conseguirão deter A primavera A primavera Pois o futuro Os pertencem Pois o futuro Os pertencem Transcrição e Legendas Pedro Negri